Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, começando nossos reacts, nossas reações de sempre. Já vamos começar com o lançamento de uma música que saiu faz mais ou menos uma hora, nesse momento que eu estou gravando aqui. É a parceria da Charlie XCX com a Rina Sua... Sua... Waiama. Com a Rina Sa-Waiama. Agora, acho que saiu o nome certo dela. Eu já tinha ouvido falar da Rina, mas eu não tinha trazido nada dela aqui, não trouxe nada dela aqui. Mas eu vi que muitas pessoas já comentaram sobre essa artista, que parece que ela tem um potencial muito grande para se tornar uma grande artista nos próximos anos. E agora ela fecha essa parceria com a Charlie XCX na música Bag For You. Então, vamos ver o que elas trazem, essas duas trazem para a gente. E o que nós podemos esperar desta parceria de Charlie e da Rina. Se você já ouviu essa música, comenta aqui embaixo para eu saber. Já deixa o seu joinha nesse vídeo se você gostou desta reação. E se inscreva no canal para você não perder nada por aqui. Então, vamos com a Charlie e Rina na música Bag For You. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, qual que é essa música mesmo? Esqueci agora, é daquele grupo September, né? Acho que tinha alguma coisa relacionada com a música Cry For You, né? Dessa música. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Então, a gente já percebe aí as referências da Charlie. Acho que agora é a Rina. Gostei da referência, gente, da música lá de Cry For You. É clássico, gente. Nossa, música clássica aí de lá do começo dos anos 2000. E a Charlie ressuscitando a música, né? A voz das duas casou muito bem. Hum, vai. A voz das duas casou muito bem. Muito bem, senhoras e senhores, Charlie XCX, Hina Sua Waiyama, com a música Beg For You. Tá difícil falar o sobrenome dessa mulher, gente, até o final desse ano eu consigo falar o sobrenome dessa mulher. Eu gostei muito da referência de Cry For You, eu acho que é um dos grandes clássicos que nós temos. Saiu Gol, provavelmente da seleção brasileira que está jogando neste momento. E eu gostei muito dessa batida, as batidas da música da Charlie são assim, inconfundíveis, memoráveis. Tudo bem que alguns lançamentos que vieram recentemente não foram assim tão meus favoritos, que eu gostei bastante e tal. Mas esse específico vai entrar sim na minha playlist, quem sabe mais pra frente, quando eu trazer os meus destaques deste primeiro momento, né? Deste primeiro trimestre do ano, se essa música vai estar junto. E casou, como eu falei, muito bem a voz das duas. Combinou muito o timbre delas, até parece um timbre parecido. Não sei se foi só eu que tive essa sensação, mas casou muito bem a voz das duas. Vamos aguardar o clipe que provavelmente deve vir semana que vem. O que você achou desta parceria? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão na descrição. Se inscreva no canal e deixa o joinha que ajuda bastante. Fiquem atentos que ainda tem muito mais reações e vídeos aqui no canal pra vocês. Até mais!